Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou tá trazendo aqui gente, o que aconteceu, o que veio aí na atualização semanal desta semana aí, dia 25 do 5 de 2021, então pra quem não sabe toda semana, toda terça-feira aí a gente tem uma atualização semanal no jogo gente, aonde a Rockstar coloca aí alguns itens em desconto no catálogo, desconto em cavalos, desconto em outros itens, em armas aí e cara, toda terça-feira tem alguma coisinha bacana aí, porém essa semana aí foi decepcionante no meu ponto de vista, porque cara, o que eles fizeram? Eles mantiveram tudo o que já tinha semana passada aí, então assim, eu não vi como uma atualização semanal mesmo, eu achei uma forma assim de encher linguiça mesmo gente, porque os caras de certo pensaram, ah, dia 1º tá chegando aí, dia 1º a gente tem a previsão, no caso do dia 1º, de chegar uma atualização no jogo, né? Então vamos só encher a linguiça aqui com 8 corridas aí novas, que não são corridas novas, são pontos no caso, localizações diferentes, mas são as mesmas corridas de sempre, corrida ponto a ponto, corrida com alvo, corrida ali, aquela do sinalizador, enfim, são as mesmas corridas, só que em localizações diferentes, beleza? Então foi a única coisa que realmente entrou de novo aí, são essas corridas que vocês vão estar encontrando aí, clicando na setinha pra esquerda no teu controle, duas vezes pra cima, clica em início rápido, e aqui vão entrar em série, em destaque, aqui em série em destaque vai estar aí, todas as 8 corridas que eles adicionaram, melhor dizendo, todas as localizações novas, eu joguei algumas pela manhã, vou fazer de repente uma livezinha daqui a pouco aí gente, jogando uma corrida que eu detesto jogar corrida, eu sou péssimo, pra gente ver aí essas localizações novas aí, mas vamos lá pra atualização, o que que eles falaram no site? Novas corridas de cavalos disponíveis em Red Dead Online, bônus de 3 vezes mais dinheiro e XP em todas as corridas, continuam, e mais, aí tem ali aquela partezinha ali que eles falam justamente pra encher linguiça, como eu falei, antes da atualização do meio do ano, então aí tá justificada a atualização no meio do ano, de todo esse parágrafo aí gente, o que interessa mesmo seria essa que tá ali riscadinho embaixo ali, a atualização de meio do ano, então isso daí já é um forte indício, que sim, dia 1º agora do mês que vem, a gente vai ter aquela atualização onde eles vão colocar roubo a, sei lá, se é trem ou a banco, aquela atualização que eles estão prometendo pra gente, então, de tudo desse parágrafo, só isso é que interessa, tá? Confira as séries em destaques dessa semana para jogar 8 corridas novas, incluindo as variantes de ponto a ponto, de volta e abertas de corridas clássicas, além das corridas com alvo como bônus adicional, todas as corridas vão continuar rendendo o triplo de dinheiro e XP durante a semana e você ainda receberá uma oferta de 40% de desconto em qualquer cela, se ficarem entre os três melhores, além disso, conclua qualquer uma das corridas novas para receber uma oferta de 50% de desconto no arco melhorado e 20 flechas, então vale a pena fazer aí, né, gente? Peças de vestuário por tempo limitado em promoção e os descontos continuam, então são todos aqueles itens aí, gente, da semana passada, não veio nada de novo ali no catálogo, os descontos continuam essa semana com todas as raças de cavalo e de corrida, ainda em promoção com 30% de desconto, conforme semana passada, alforges, tribo, trajes, arco também continuam em promoção, em 40% de desconto você também pode adquirir a Evas de repetição pela metade do preço, com 50% de desconto, então onde é que fica, gente? Esse item aqui, ó, que seria o pacote de cuidados que tá de graça aí, você utilizando ele, você deixa aí as duas primeiras bases aí do teu cavalo aí, é, douradas, né, então dá pra tá andando com o cavalo no talo aí, então você vai lá no estábulo, vai clicar aqui em serviço e equipamentos, aqui você vai em serviços, a terceira abinha aqui, ó, e aí lá embaixo, lá onde tá zerado, ó, o pacote de cuidados equinos, então, passou por um estábulo aí, gente, já que tá de graça, vai lá e mete aí na testa do teu cavalo aí, porque, cara, ajuda um pouquinho, tá, não que ajude muito aí, mas vai manter as bases do teu cavalo sempre aí no talo. Com relação às celas aí que ele fala que tá em desconto, na verdade são os itens, né, alforje e estribo, então você tem aqui os alforjes aqui com desconto, tá, tanto o padrão quanto o aprimorado, não preciso falar, gente, que o melhor alforje do jogo é o de colecionador, então você tendo aí o ofício de colecionador, você libera esse alforje, e, cara, esse alforje você consegue colocar até sete trajes dentro dele aí, o que também não ajuda muito, porque volta e meia o jogo dá aquela bugada monstra, e os trajes somem tudo do alforje, cara, deixa a gente com o cabelo em pé. Com relação aos estribos, também estão com desconto, né, e você tem aí vários aí estribos aí, no meu caso aqui, como eu tô usando aqui o de capota, a gente quer o melhor estribo aí do jogo, tá, se você não tem, compre, cara, que vale muito a pena, se você combinar com a cela Nacodosh, teu cavalo vai ficar monstro, não vai cansar nunca, você vai andar de um lado pro outro no mapa aí, teu cavalo vai cansar muito pouco, vale muito a pena comprar aí, tanto esses tribos, gente, quanto aí o alforje de colecionador aí, tá, na promoção, cara, compra sempre tudo. Pra quem aí tem a conta vinculada com o Prime Gaming aí, gente, também aí o vinculou agora, vai vincular, tem ali os prêmios, no caso ali, ó, prêmio para obter a licença de caçador de recompensa grátis, vai ganhar, e a estampa enfeitada ametista para carroça de apreensão. São dois itens aí que quem vinculou a conta com o Prime Gaming ou vai vincular, vai tá ganhando aí, então, cara, também tá enchendo linguiça isso daqui, porque todo mês é a mesma coisa, é, pra quem já tem aí, no caso, o Prime aí já há um bom tempo como eu, como muitos amigos aí, isso daqui não ajuda muito porque a gente já tem tudo isso daqui, então, realmente não ajuda de nada, não faz, não soma, não soma mesmo, né. Essa atualização, como eu falei, gente, eles focaram realmente na corrida, então eles adicionaram essas oito corridas ali, colocaram oito corridas ali, como eu falei, não são corridas novas, são localidades, localizações novas com as mesmas corridas que a gente já tinha aí. Então, se você já jogou algum, alguma corrida aqui no Red Dead, você vai jogar as mesmas corridas, só que em locais diferentes, pistas diferentes, tá. Então, eles focaram realmente nessas oito aí, e a gente vai ter que esperar, eu acredito que pro dia primeiro, no caso do mês que vem, que vai cair numa terça-feira, por isso que eu tô quase que dando certeza que vai sair aí, atualização, vai vir uma atualização aí, a gente vai ter que aguardar pra ver o que vem tudo aí, porque a Rockstar prometeu mundos e fundos, porém a gente não sabe como é que vai ser, né, como é que eles vão soltar aí, como é que vai vir, o que que vai vir, tudo, né. Já tem um outro vídeo meu aqui, onde eu falo um pouquinho sobre o que vai vir, o que eu espero que venha, o que eu acho que vai vir, e assim como essa atualização do dia primeiro, eu também tô achando, a Rockstar ainda não confirmou nada, mas como a nota no site deles ali, tá ali, bem ali específico ali, gente, atualização pro meio do ano, então acredito eu que agora dia primeiro, que vai ser uma terça-feira aí também, um dos seis no caso, a gente receba essa atualização aí da metade do ano aí no jogo, espero eu que sim, né, que realmente aí como eu falei, a gente tem que acreditar aqui, se bem que tá difícil mesmo, mas tá tranquilo aí, como tá jogando, vão tá se divertindo e curtindo, então essa semana a gente, realmente essa atualização semanal foi só pra encher linguiça, cara, não tem como dizer assim que foi boa, que veio, eles podiam ter colocado de repente viagem grátis aí, bônus aí, mais outros itens aí, mas não, resolveram focar só nessas oito corridas aí, destacar apenas essas oito corridas, que pra quem não gosta de corrida, eu sou uma pessoa que eu não curto corrida, gente, porque eu sou péssimo nas corridas, eu passo muita raiva, muito estresse nessas corridas aí, às vezes você tá em primeiro lugar lá, o cara vai lá e te atira, te mata, você renasce ali sem cavalo, aparece sem cavalo, já pula pra oitavo, nono, quando aparece o cavalo de novo lá, você já tá em último, velho, e aí você desanima, cara, ou então você tá em primeiro lá, o pessoal tá jogando em bando, que não é errado também, né, e aí tem um lá na linha de chegada, lá com dinamite, lá jogando dinamite na galera, pra galera lá do bando dele poder chegar e fazer o pódio, que também não é errado, mas, cara, deixa, dá muito estresse, dá muita dor de cabeça, você fica puto na cara, pelo menos eu fico puto, velho, com esse tipo de coisa, eu acho que as corridas, velho, aqui do jogo, tinha que ser assim, ó, só naquela base daquela cotovelada que a gente dá, aquela rédea que você joga pro lado, e o chute que você dá na lateral, não podia ter arma, aí sim iria ficar legal, agora esse lance de arma, jogar dinamite, cara, esse estresse, a gente fica, deixa a gente meio que puto da cara, principalmente pra quem tá correndo atrás de pódio, pra quem gosta de fazer corrida, porque, cara, esse aqui é um bang bang a cavalo, né, é um conflito a cavalo, porque o negro tá armado lá, velho, atira em você, já era, você caiu, e aí o jogo não ajuda, quando você respawna lá, você tá sem cavalo, e daqui a pouco, eu respawna de novo com o cavalo, mas já tá lá, de primeiro você vai lá pra quinto, sexto, oitavo, dependendo aí, deixa a gente chateado, mas é isso aí, gente, só pra trazer realmente o que veio essa semana, um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus, qualquer dúvida, qualquer dica, deixa aqui nos comentários, e bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais. E aí